Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo no canal, hoje eu vou mostrar para vocês como pagar a fatura do cartão de crédito Porto Seguro. Vamos fazer o pagamento com o Pix, fazendo com o QR Code Pix. Mas antes de tudo, peço para você se inscrever, deixe um like no vídeo para ajudar o canal. Já no aplicativo Porto Seguro, na tela inicial, você vai clicar em ver fatura. Vai vir essa tela, aqui é a tela de faturas. Veja aqui o valor da sua fatura, a minha fatura é de R$ 689,53. Para fazer o pagamento dessa fatura, você vai clicar em pagar fatura. Como a minha não fechou ainda, está aberta a fatura, aqui está antecipar pagamento. Se a sua ainda não fechou também, aí você vai clicar em antecipar pagamento. A sua não fechou ainda, ela vai estar aqui, pagar fatura. Então você vai clicar em cima, vai abrir essa guia. Aqui tem duas opções, uma, pagamento com o Pix. Segunda, antecipar pagamento com o boleto. Pessoal, com o Pix, o limite é liberado na mesma hora. Com o boleto, pode demorar até um ou dois dias úteis. Em final de semana, aí pode demorar até três dias, certo? Eu vou fazer o pagamento com o Pix, usando o QR Code. Você vai clicar em cima da opção, eu vou clicar em pagar com Pix. Você vai clicar em cima, vai vir essa tela. Pagar com Pix. Aqui está o valor total da fatura. Você pode pagar uma parte da fatura, caso você queira. Você vai clicar em cima do valor aqui e digitar o valor que você quer pagar. Caso você queira pagar só uma parte da fatura. Para pagar o valor total, já está aqui o valor total. Você vai conferir o valor total, vai conferir o vencimento da fatura. Está tudo correto aqui. Você vai clicar em gerar código Pix. Vai vir para essa tela. Aqui vai estar o código Pix e o QR Code. Você tem outro aparelho para ler esse QR Code. Você só vai aproximar desse QR Code que vai dar certo. Você também pode copiar. Você pode clicar em copiar código. Com esse código copiado, você pode pagar em qualquer aplicativo de contas bancárias, aplicativo de pagamentos. Eu vou aqui fazer o pagamento com o aplicativo IT. Você, com o seu aplicativo, você só vai clicar em Pix. Alguns aplicativos têm uma forma diferente de fazer pagamento com o QR Code. Alguns aplicativos, como esse IT, só tem a opção de pagar. Alguns têm a opção de pagar com o QR Code. Você vai clicar em pagar ou pagar com o QR Code. Vai abrir a câmera para ler o QR Code. Você pode aproximar a câmera do QR Code. Ou se você fez assim como eu fiz, copiei o código. Você vai clicar em inserir, Pix, copiar e colar. Vai abrir essa tela. Nesse campo, você vai clicar em cima e colar o código copiado. Pronto. Apareceu aqui. Ele é grandão assim, pessoal. Você vai clicar em continuar. Ou clicar em pagar. Vai vir essa tela. Essa é a tela de detalhes do pagamento. Aqui vai estar o valor da fatura, a data de vencimento da fatura, a empresa do seu cartão ou o nome do seu cartão. Vai estar tudo aqui. Você vai conferir tudo direitinho. E vai clicar em confirmar ou continuar. Nessa próxima tela, vai estar o valor da fatura, a forma de pagamento que é via Pix, o nome do seu cartão, a empresa do seu cartão. Está tudo certinho. Você vai clicar em pagar. Pronto. Pagamento feito com sucesso. Você já pode voltar para a tela inicial do seu aplicativo. Você pode consultar lá no seu extrato. E você já vai voltar para o aplicativo Porto Seguro. Que o limite é liberado na mesma hora. Pessoal, você chega aqui no aplicativo Porto Seguro e ainda não atualizou. Você saia do aplicativo, entre novamente para atualizar. O meu ainda não atualizou. Eu vou sair aqui e entrar novamente para atualizar. Entrei novamente. Pronto, pessoal. Já está aqui. Já tem o limite disponível para eu usar. Se eu lhe ajudei, se inscreva no canal. Deixe um like no vídeo. Me siga nas redes sociais. Está aqui no finalzinho do vídeo. Se você ficou com dúvidas, deixe aí nos comentários. Eu vou deixar uma playlist sobre cartões de crédito na descrição. Abra a playlist e já peça o seu. Então é isso. Vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.